Música O sítio Araúna em Planaltina, Distrito Federal, é uma prova de que é possível conciliar qualidade, produtividade e amor ao trabalho no campo. Considerado um modelo de experiência bem sucedida, o local se transformou em referência de como é possível mudar do modelo convencional para o sistema agroecológico de cultivo. Música É uma honra recebê-lo, nós estamos aqui à entrada do sítio Araúna, nós estamos aqui desde 2004, vim eu e minha esposa, a Denise, essa aqui é minha esposa, de filhos de agricultores, o último emprego nosso foi aqui próximo mesmo dessa propriedade aqui, em 2004 a gente adquiriu essa propriedade e aqui a gente passou a trabalhar né, e nasceu na nossa ideia um sonho de ser produtor né, antes a gente produzia para os outros e depois daqui a gente quis produzir para a gente. Então em 2004 a gente iniciou aqui os trabalhos aqui na propriedade né, mas naquele tempo com muita dificuldade para prosseguir como produtor, um técnico que acompanhava a gente nessa fazenda onde eu trabalhava passou a acompanhar a gente aqui, né, e foi no ano que foi lançado o Pronaf, ou foi antes um pouco, foi o primeiro auxílio que a gente teve financeiramente do governo né, programa Mais Alimentos, que auxiliou a gente na compra de um microtrator né, onde a gente teve bom êxito aqui na produção né, os nossos filhos crescendo aqui nesse ambiente, a gente usava né, produtos químicos, foi gerando na gente a preocupação né, com a saúde, com o meio ambiente né, aí a gente foi buscar auxílio com o pessoal da Imater que nos instruiu né, a fazer cursos né, aí a gente foi fazer os treinamentos de agroecologia né, aonde gerou na gente o desejo maior ainda de transformar a produção, e hoje a gente estamos, graças a Deus, com a produção certificada como orgânico né, e eu quero agora mostrar pra vocês a nossa produção aqui, o nosso plantio. Esse modelo era interessante a gente trabalhar por causa disso, hoje vocês estão vendo aqui em um pequeno espaço, nós temos nove variedades, nós temos ali pimentão, brócolis, couve-flor, milho, feijão vagem, giló, berinjela, um feijão que a gente já tem semente dele aqui há muitos anos, é a nossa própria semente aqui, aqui do lado beterraba, e do lado aqui coentro e milho, o que que faz um sistema desse funcionar? A diversidade, né, nós nunca tem aqui um plantio de uma coisa só, aquele plantiozão grande de alface ou de beterraba, o que seja, a gente tem na produção hoje aqui, eu acho que uns oito canteiros desse de beterraba, só que ele está espalhado dentro da horta, todo em consórcio, desse modelo aqui ó, que se acaso entrar aqui uma doença, que seja, que vai atingir uma planta daquela e não atinge essa outra aqui ó, esse modelo de consórcio aqui, coentro com milho, o coentro ele funciona como defensivo natural né, e quando a gente usa esse modelo de trabalhar, feijão aqui, teve outra plantação antes, esse feijão aqui ele é um fixador de nitrogênio comprovado, né, então nós estamos, além de pousando a terra, de melhorando ela para receber outra plantação daqui a poucos dias, aqui nesse pequeno talhão, a nossa adubação, a gente cria galinhas poideira aí, cria frango de corte, então uma boa parte do nosso adubo a gente composta ele, é da propriedade mesmo né, não é necessário usar adubo químico para produzir essas hortaliças e nem veneno, nem agrotóxicos, os nossos defensivos são naturais né, hoje já tem alguns que é permitido para produção orgânica, que é os agentes biológicos e uma boa parte é fabricado em casa mesmo, então a gente usa ele como prevenção e o objetivo desse produto não é matar a praga né, na verdade elas espantam, saem da produção por um tempo, depois retornam de novo, e vocês podem olhar que dentro da propriedade vocês vão ver insetos de toda variedade, então é um controlando o outro né, a gente não tem aquele ataque aqui do inseto aqui destruindo a produção, pode ver que a nossa produção ela é diversificada de vários modelos, essa beterraba aqui mesmo ela está nova, a gente está colhendo lá embaixo, mas a gente colhe ela padrão, vocês vão ver na mesa ali a qualidade que é os nossos produtos, cenoura, beterraba, que lá no começo a gente começou ela quase só com hortaliça folhosa né, mas depois com a necessidade da venda direta, o cliente pedindo mais variedade, a gente foi diversificando a produção, hoje a gente tem 20 e poucas variedades dentro dessa produção, que hoje ela se torna 3 hectares, 3 e pouco, e em redores aqui da produção né, eu tenho as barreiras que servem como quebra-vento e a maioria são produtivas, então cítricos né, bananeiras, então é outra forma de renda que a gente tem, consórcio na produção. Aproveitamento total, esse é o lema do sítio Araúna para evitar o desperdício e preservar o meio ambiente, a sustentabilidade está sempre em primeiro lugar na propriedade, nada se perde. Então aqui é mais um consórcio da nossa produção, a gente cria esses frangos aqui ó, né, aproveitando tudo que é da produção, toda só, pode ver que eles é faminto por hortaliça, gera uma economia grande no gasto de ração né, e também é aproveitado o adubo deles né, ele forra aqui com palhado, então eles ficam aqui um certo tempo né, aqui esse lote aqui ele era cento e poucos frangos, a gente vai vendendo aos poucos, depois coloca outro né, e separado das fêmeas, a gente tem as poedeiras que está a parte ali, tem galinha botadeira também, e aproveita tudo que é da produção e coloca para eles aqui, é um frango muito bem aceito hoje pelos nossos clientes né, então tudo que a gente tem a gente consegue comercializar, isso aqui não há sobra de nada aqui, a gente vende, coloca outro lote, então é o consórcio da produção isso aqui, tudo que é da produção eles aproveitam, e tudo deles vai para a produção também, é uma rotatividade bem legal esse negócio aqui. Então aqui como eu tinha falado lá atrás, a produção orgânica a gente tem que usar os adubos compostados né, aqui nessas caixas a gente faz boa parte da nossa nutrição de chão né, para chegar naqueles produtos daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá, usamos todo o resto de cultura, por exemplo milho verde a gente vende a espiga, tritura os pés ali naquele triturador e mistura com os adubos, coloca aqui nessas caixas, acrescenta aqui mais alguns fosfatos naturais né, a maioria da propriedade mesmo é cinza, é outras coisas, outros restos de produto que a gente tem aí, se torna nisso aqui, isso aqui a gente usa lá no campo, aonde nutre a produção né, aproveitando aqui todo o resto de resíduos da propriedade, as folhas das mangas, dos bambus, então isso aqui é compostado quando já está frio, e vai servir também aqui para a gente poder criar minhoca, o qual a gente molha ele aqui, é colhido lá atrás, um biofertilizante, ele funciona como defensivo e como nutrição também para as plantas. É uma outra forma da gente aproveitar aqui os resíduos da propriedade né, as palhadas que a gente tem né, toda a varredura aqui né, resto de cultura, quando não é aproveitado lá nas compostagens, a gente faz esse modelo aqui ó, o sistema de consórcio, agora vocês não vão ver, porque já foi colhido aqui, coentro e rúcula, foi consorciado com repolho, e com couve-flor, o que aconteceu é que a gente aproveitou esse espaço de dentro aqui, e teve duas fileiras de rúcula aqui, o qual chegou a produzir mais de 200 maços, cada canteiro desse, depois dessa rúcula tirada, ou esse coentro, que gerou uma renda boa para a gente né, esses canteiros não poderiam ficar aqui no descampado né, então a gente usa esse material lá, que é sobra da produção também ó, e protege eles, então o que é que isso aqui vira, além da gente ter tirado aqui, uma fonte de renda com essa rúcula que saiu primeiro, não atrapalhou esse produto aqui que vai chegar depois, e também a economia de água, aonde a gente gastaria água e energia né, tempo de bomba aqui de 15 minutos, e o produto vai reduzir para menos da metade, por causa dessa palhada aqui, que vai conservar por baixo o terreno úmido, é isso que vocês veem aqui ó, então isso aqui gera uma economia na propriedade, além de se falar do produto que saiu daqui antes né. Boi para bate quilo vivo, 5 reais e 12 centavos, redução de 0,39%, Vaca para bate quilo vivo, 4 reais e 40 centavos, aumento de 0,69%, Cordeiro para bate quilo vivo, 6 reais e 41 centavos, aumento de 0,16%, Suíno tipo carne quilo vivo, 3 reais e 9 centavos, redução de 1,28%, Búfalo quilo vivo, 4 reais e 23 centavos, redução de 1,63%, O litro do leite está custando 1,09 reais, sem variação. Veja no próximo bloco, em Teutônia, usina solar fotovoltaica, reduz os custos de uma cooperativa local, e no quadro Emater responde tratos culturais da macieira. Nós já voltamos.